Essa é a tropa da hora do fulgão Refeita, refeita, e o doga tá na minha Vai encolher, vai encolher, sumo O complexo da penha é o Enrique, porra Aí, médio final de ano, tá ligado, né? Aí GG, bota pra fuder, porra É a tropa da penha, é o bala, é o abelha, é o urso, porra Quem tá tá maluco, aí pedra o balé, a bochecha Aí Corolla, vai dar o danado Aí Sorolla, mostra satisfação Aí Gaternal, aí Tirisa, aí Macaco Louco Aí Tumec, aí Pelé, EPQD, cenorose Nói a saudade do safadão, porra Nói a saudade do papo da Lapa, nó tá cheio de ódio, porra E o mano mandou falar, que é esse pique aqui, ó, porra Aí chega até o abelha, tu sabe é inadmissível Dizem que é 40 pistola e pá Foi tentado, o escritório se fudeu É certo, não deram sorte Iluminado por Deus, inimigo da morte Quando o mano tá na pista, ele já monta o quadrado E quando o bala tá aí, é bico pra todo lado Quando chega sabadão, é certo o urso brotar Com seu sorriso de ouro e seu famoso AK Ele é o braço do homem, e o homem é o general E na ausência do mano, tá tranquilo, tá normal Tá do jeito que ele gosta, tem G3, tem melhota Tem varagó que rajada, no pé, a garoa, marola Tá do jeito que ele gosta, tem G3, tem melhota Tem varagó que rajada, e o pé do bala, marola Tem varagó que rajada, e o bochecha, marola Tem varagó que rajada, e o corola, marola Pra chegar até o humano, é inadmissível, porra É brabão aí A vida que nó leva aqui, nóis tem que sustentar Não é possível, F.S. Polêmico da Baixada Tá lançando tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo Misa Defendo a vida do urso, que se encontra aqui Eu queria ser um jogador, ter uma vida melhor Mas o vestido me tornou, tá ligado né? Então abraça o papo que eu vou te falar Se for chegar perto da abelha, o pau vai quebrar As pistolas já tão no peco, fugiu, tô na pista O peco pra matar, da laje, pra jogar Tá ligado aí, senhor Foi o mano, o sororro, que mandou falar Polícia, aqui no complexo, nó pode apertar Então não bota aqui, se brotar, vá morrer Mano, o tirissa já falou, que aqui nóis é cv Então não bota aqui, se brotar, vá morrer Macaco louco, que falou, que aqui nóis é cv Foi o do MEC, que falou, que aqui nóis é cv O TGD, que falou, que aqui nóis é cv Tropa do uso, tropa do bala, porra É o abelha, é gestão, é tata maluco Tá em gulibala, porra, tá ligado né? Parecia até guerra civil, passou até no jornal O mandado da BN, aqui, passando mal Bagueado, o morador, a abelha ficou puto E deu ordem por de raça, vi tacando fogo em tudo E os cuzão do mandado, ficaram encurralados E tanto eles ganham tiro, pegaram e saiam voados É que a penha tem dono, e se tentar tá maluco Que quer controle essa porra, cara é a tropa do uso É que a penha tem dono, que nóis só tá carrasado Que quer controle essa porra, é o abelho e o bala Que quer controle essa porra, é o abelho e o bala É que a penha tem dono, e se tentar Tá ligado né? Tem tata maluco, porra Da tropa do mano que tá na pista, porra Aí, tá ligado? Os amigos tá muito pesado Aí deu os acessos ali, da rua 12, da chatuba Aí fiel, sem neurose, fiel Dá pra bala neles, porra O amigo deixou nó pesadão, mais ou menos assim, ó Pedro Bala mandou comprar Uns AR de luneta Uns parafama, uns AK 2.30 de esteira, então brota aqui na penha Pra tu ver como é cronchar Tem varagote e rajada, parceiro e varo os AK E o urso já falou, que dá pra dar por vida Com a variga e o safadão, que era nosso relíquio E aí dos alemão, é melhor parar de graça Que se o abelho a mandar, a tropa ataca a granada Já saiu no noticiário, já passou na televisão E o Pedro Bala no bochecho, é o terror dos alemão Já saiu no noticiário, já passou na televisão Que o coró e o danado, é o terror dos alemão Que o da Bernardo Tiriza, é o terror dos alemão Macapulou tudo, né? É o terror dos alemão Os PQD sem neurose, é o terror dos alemão Já saiu no noticiário, já passou na televisão Que a tropa do Nel, é o terror dos alemão Que a tropa do Bala, é o terror dos alemão Que a tropa do urso, é o terror dos alemão Quem tá já sabe, pô, lá em Guribara até o final, senorose, pô Aí, uma saudade senorosa do safadão e do Pablo da Lapa, pô Aí vou mandar mais ou menos assim, ó Pensem bem no que vocês fez, isso foi por vontade Não só matou o bebê, como a comunidade Destruiu nossa coluna, de ser nossa tropa No peito do mais chegado é oz e revolta E se vinha de teste a teste ia passar mal O Pablo era treinado com seu parafalo E se vinha de teste a teste ia passar mal Safadão era treinado com seu parafalo Ajudava morador, amava as crianças Puxava sempre o futuro com a esperança Um menino educado de bom coração Tinha ódio do Estado pela oprimição Problema era a solução, ele tinha saída Mataram o meu mano, o Pablo, para a covardia É, a Lapa hoje chora só em lembrar E aqui na Penha não consegue nem acreditar E o Abelha mandou fechar geral Maior saudade mano, o Pablo, o nosso general é E quando eu cantar tem que sair dois pro alto E quando eu cantar vai sair dois pro alto O Abelha sente falta no mano, o Pablo, o abelha sente falta no mano, o uso sente falta no mano, o Pablo Sem norose, aí safadão, tá esquecido não por nosso monjo Um sentimento tão profundo, difícil de esquecer Cada momento de história eu lembro de você Um braço forte, guerrilheiro fiel de fechar Nas horas boas e na ruim você que tava lá Fica com Deus, safadão, tu era de verdade Pode deixar que aqui o bala dá continuidade A Penha tá toda de luta e tá tudo fechado E sua memória vai sair um rajadão do alto E safadão, a Penha ama você E o Zabimu não vai te esquecer Tu era nóis, delicado, cê vê Tirotei, colombiano E safadão, o urso ama você E o fiel não vai te esquecer Tu era nóis, delicado, cê vê Tirotei, colombiano Tirotei Só os colombianos da tropa do mano, pô Tá ligado, né? Aí, sem norose, aí tirissa Nóis tá cabarão de novo, pô É nóis que tá lá Tentar tá maluco Aí, bochecha Corte o outro é nóis mesmo Aí, porola Aí, danado Ei, soró Aí, o caixão sei lá, pô Aí, sem norose, o macaco loucou Oito da merê Valeu, Dumec Valeu, Pelezinho Sem norose, pô Tentar já sabe Vai tomar sorrajadão, pô Sabe por quê? Tô na guerra uma semana Fui na giganta Tomei a barão e o dezoito é nóis que manda Me dá uma semana Fui na aliança Fui na sua é nóis e a Rocinha é nóis que manda Então, sem se preparar Nova é na alta Santa Arne Mineira com certeza tá no mapa Balançamos Madureira Só os relíquia Se esconderam bem quando a tropa foi na serrinha Então, toma cuidado Toma cuidado Nossa imitação é São Lopô e o Machado Então, toma cuidado Toma cuidado Se sonha com a penha Vai acordar sem vigaro Então, toma cuidado Toma cuidado Se sonha com a penha Vai encolher o somo Vai Ai, 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 ai bochecha Ai fiel Ai soror Ai tirissa Tem norose Ai, só quem vai puxar pra guerra do barro, porra Ai, papo reto Já que tá tudo programado no esquema E aqui na penha Os amigos tão pesados Os pitibu já com a mochila Cheio de preencher Aguardo o toque Pra nó puxar lá pro barro Hoje que o trem vai passar mal Só o G3AR e parafal A tropa do urso tá puto e bolador Os pitibu do bixi vai vermelhar o barro Hoje que os alemão passam mal Só o G3AR e parafal A tropa do abelha só tem menor bolador Os pitibu do mano vai vermelhar o barro O soró e o corola vai vermelhar o barro O G3AR e o Chiris vai vermelhar o barro Macaco louco do médico vai vermelhar o barro O Pérez e o PQD vai vermelhar o barro Tá ligado que é nóis mesmo faz vermelha a porta toda, né? Tenta já sai Barcão general É a bem e vocês tão ligado No complexo o professor deixou seus alunos treinados No afolando é o motor e tu sabe como é Se complica se tenta arrumar ideia na maré E o outro do lado da ponte o bagulho é doido 3N virou tempo pra quem for contra o G8 Não é possível Esse polêmico da Baixada tá lançando tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo místico Hoje é nóis e o Pobai já passou a visão É questão de tempo o machado tá na nossa mão Então para de graça que a meta é dominar tudo Já começamos pela Barangua, Poré e Quipungo Cidade alta e Bicapau também já tá no mapa Faz o dois só quem é o Torra e quer voltar pra casa O geral não tá esquecido, só tá ocupado Mas pode avisar pra esse exclusão que nó tá no quadrado Pra deixar com chave de ouro escutar o tiquim Vamos o Davi Galiluca de presente pro Massim Pra deixar com chave de ouro escutar o tiquim Vamos o Davi Galiluca de presente pro Massim É nóis mesmo, tá ligado né? Tenta tá maluco pô Tropa da abelha, tropa do urso, é o bala pô Na gestão de muito tempo, PH o bagulho é doido O Massim tá pra chegar e agora só falta pouco Tropa do Mel tá na pista, tá mó paz pelo morrão O urso, o Pedro, o bala é a continuação Aê mão pegando muito, mandado come na mão Não adianta, foja a morte, vai morrer da nossa mão Sonhar em tomar a penha, mas é coisa de maluco Se brotar pelas beiradas, virar comida de urso Mais de trezentos fuzil, melhor cair na real Que vai perder cinco boca alta e parada geral Não se esconde atrás da fada, ninguém chama o batalhão Que a trita tá no tribo, essas duzentos no rajadão Não se esconde atrás da fada, nem chamo do batalhão Que a trita tá no tribo, essas duzentos no rajadão Que a trita tá no... sai duzentos Até o general, porra, é nó mesmo A gestão de muito tempo Se a meta é tomar o rio, o investimento foi forte Chegamos no sapatinho, quem perdeu deu até golpe Dizia que era um sonho, achou que era brincadeira Acordaram com a que bando é pedeira toda vermelha Estaflaca tá vermelho, dezoito não passa nada A meta é voltar pro outro, e vermelha alta Um aviso pro peixão, pode arrumar esmala Alta Vigaruz e Lucas, vê a próxima parada E avisa lá pro trem, pra ele não ficar com medo Mais de duzentos fuzis blocando no barro vermelho Que é caô, vai ter caô, cês arrumam o problema Mexeram com os M&M da Helica aqui na penha Que é caô, vai ter caô, cês arrumam o problema Mexeram com os M&M da Helica aqui na penha Sabe por quê? Sabe por quê? Nós é faixa do massinho e Helica do maluco PH só guerrilheiro e dama a vida pelo ruso Nós é faixa do massinho e Helica do maluco PH só guerrilheiro e dama a vida pelo ruso PH só guerrilheiro e dama a vida pelo bala PH só guerrilheiro e dama a vida pelo abelha Aí, essa parada me... Reuni o bico inteiro, acaba a palhaçada Metade dois e vinte e dois, é multa falta O Titi já mandou o papo que ele tá nervoso O bonde vai voltar pra casa, andar e se roto Nós é TV desde menor e tá muito bolado O Beirama já avisou que é pra puxar pro baú O Beirama já avisou que é pra puxar pro baú Tá quieto, mas não esqueci de tanto pega a fita Os amigos do cajueira, dá vai na serinha No chapadão, nota pesada e não tem brincadeira Lá vai puxar lá pra que pega e toma a pedreira Os amigos do complexo, só de parafalo Vai vermelha a porra, todo fica no geral Os amigos do PH, só de parafalo Vai vermelha a porra, todo fica no geral É, o urso Pedro Bala tá puto e bolado E não tá esquecido, não, não vai tomar o pau É, que o meu mano abelha tá puto e bolado E não tá esquecido, não, não vai tomar o pau E não tá esquecido, não, não vai tomar de carro E não tá esquecido, não, não vai tomar o machado E não tá esquecido, não, tá esquecido, não, porra Mas DJG, é tu mesmo, porra DJ da tropa do urso, o brabo, porra Me tentar tá maluco DJG do peripidão é pra tom É tu que tá fazendo sair os barulhos, lembra? Conta pra cantar, porra Receita, 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 e o toca tá Vai encolher, vai encolher, suma Pai, ia O complexo da FEM é o M Complexo da FEM é o M Complexo da FEM é o M, caiu desse Receita, receita, e o toca tá Vai encolher, vai encolher, vai encolher O complexo da FEM é o M Complexo da FEM é o M Complexo da FEM é o M